Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Nilton. Hoje, segunda-feira, vamos iniciar uma nova rubrica no canal. Esta rubrica vai se chamar visão do jogo. Vamos falar sobre os acontecimentos do fim de semana relacionado com o campeonato português. Vamos abordar os fatores positivos e os fatores negativos. Antes de começar, subscrevem o canal, deixem o vosso like. Muito importante para continuarmos a falar do futebol aqui no canal do Nilton. Vamos começar a rubrica visão do jogo, falando dos acontecimentos da jornada que acaba de terminar em Portugal, ou seja, a primeira jornada. Vamos falar do Sporting, do Benfica, do Porto e do Braga. Em relação à partida do Sporting, vimos um Sporting já com alguma orgânica muito interessante. Uma equipa dominadora, uma equipa com métodos já extremamente conhecidos, com o mesmo sistema tático que o Ruben Mourinho tem implantado na equipa. Vemos uma equipa que há certos momentos ainda nota-se uma perda de dinâmica entre os setores, que perdem um pouco de velocidade na transição, mas isso também é normal, porque trata-se do início do campeonato e é tão só a primeira jornada. O Sporting, como já disse, foi dominador, foi mais equipa em todos os aspectos, tanto físico e tático. Ganhou 3-0 ao Vizela, com alguma nota artística, com momentos de bom futebol e, por isso, todo o mérito e toda a justiça na vitória. Vamos destacar o Pedro Gonçalves, que com mais dois momentos de grande inspiração, marcou dois golos do Belly Faith, o terceiro gol foi marcado pelo Paulinho. Também vou destacar o Paulinha, que está a atravessar um excelente momento. Paulinha, eu já acompanho há alguns anos atrás, eu vinha um jogador muito fixo na posição, que preocupava-se mais em destruir e, depois, a partir daí, eu pensava que ele sentia-se que o meu papel já está feito, agora isto é trabalho para os outros. Não sei o que tipo de informação que ele tinha dos treinadores, mas tornava-se um jogador algo negativo e, por isso, não se via nele o impacto tão grande como ele está neste momento. Neste momento, vê-se uma Paulinha muito mais jogador, muito mais completo, que sabe ganhar a bola, que sabe passá-lo, que sabe criar e, possivelmente, sabe aparecer na zona da finalização. Isto mostra a notoriedade do jogador, mostra também o trabalho do treinador e o Paulinha, neste momento, está a atravessar um excelente momento e, por isso, até 31 de agosto é provável que surja uma proposta de venda. Sabemos que há clubes que já manifestaram interesse no jogador, só que os valores que eles ofereceram não são os mais interessantes para a equipa do Sporting e, por essa razão, ainda não há um acordo relacionado com uma possível transferência da Paulinha. O Mateus Nunes é outra surpresa muito positiva. O Mateus Nunes está a jogar na posição que o João Mário fazia ano passado. A mim parece-me muito superior ao João Mário, parece-me que fez esquecer ao João Mário tanto no jogo de Supertaça como no jogo de sexta-feira contra Vizela. Está a atravessar um excelente momento. É um jogador que tem uma condução de bola melhor que o João Mário. Faz ao nível de passe, está ao nível de João Mário. E, além disso, é muito mais jovem e, por isso, vejo algumas vantagens em relação ao Mateus Nunes com o João Mário. É um jogador ainda fase de crescimento, tem muito para aprender. Também se falou-se durante o verão que o Everton tinha um acordo celebrado com o jogador e também com o Sporting, mas, derivado da chegada do Rafael Benítez no Everton, o negócio acabou por se esfriar. Por isso, é um jogador que também está na lista dos possíveis transferíveis. Vamos esperar até o fim do mês para ver se o Mateus Nunes vai continuar no Sporting ou se vai ser transferido para outro clube com alguma dimensão financeira superior ao Sporting. Resultado justo, nota positiva para a exibição do Sporting e também positivo para a primeira parte do Famalicão. Na segunda parte já apareceu uma equipa um pouco desgastada. Relembramos que o Vizela está com alguma falta de jogadores, algumas ausências importantes e, por isso, foi uma vitória natural do Sporting. O Porto, com o Balonenses, também foi uma vitória convincente. O Porto foi muito superior. Também, em termos físicos e em termos táticos, apresentou-se muito melhor. O Balonenses também teve momentos agradáveis durante a partida. Também queixa-se da ausência de alguns jogadores importante. Vê-se o trabalho que o Batista está a fazer. Parece-me que ele está a preparar uma equipa muito sustentável para o campeonato e não acredito que eles vão passar pelas dificuldades que passaram na época anterior para conseguir a manutenção. Tem alguns jogadores que deram nas vistas, por isso, o Balonenses é uma equipa a ser acompanhada e ver o que os de Belém conseguem fazer durante a época que vai ser a longa e a extremamente dura. Os golos do Porto foram marcados por Tony Martins, aos 19 minutos, e por Luís Dias, que, mais uma vez, voltou a fazer uma excelente aviação. Luís Dias está a passar um momento enorme. Para mim, foi o melhor jogador da Copa América e agora está a dar continuidade ao trabalho que ele começou a desenvolver ano passado. Luís Dias é um jogador extremamente interessante, um jogador que cria desequilíbrios por si só dentro da área de qualquer equipa. é muito inteligente na finalização, fácil de remate, tanto com o pé esquerdo quanto com o pé direito, por isso temos um jogador muito interessante para as grandes equipes europeias e é um dos jogadores que, possivelmente, vai estar no mercado até o final do mês, porque, como sabemos, o Porto necessita de fazer algum encaixe financeiro, precisa de fazer algumas contratações, mas para isso precisa de vender. Por isso, as minhas notas positivas vão para o Luís Dias e também é um fator de muita surpresa, o Jomari, que jogou no lado direito. O Jomari é um jovem que foi lançado por Sesc Conceição ano passado, muitas vezes como média-esquerda, ou mesmo como segundo avançado, e nesta primeira jornada apareceu como lado à direita. excelente, para mim foi o melhor jogador em campo, com duas assistências para gol, muito eficaz nos cruzamentos, sabe driblar com facilidade, e uma vantagem muito grande, é rápido, e joga muito bem com os dois pés. uma surpresa muito positiva, mais um ponto positivo para o Sesc Conceição, que consegue improvisar um jogador, que o que apresentou o Condor Valentes, aparece com garantias de fazer uma excelente época, e ser mais um jogador disponível para o Selecedor Nacional, para poder representar a Seleção de Portugal. Fatores positivos, o jogo em si, foi um bom jogo de ver, o fator físico, também, pela primeira partida, já foi muito agradável de ver, e por isso, o Porto ganhou o jogo com todo o mérito, foi um justo vencedor. Em relação ao Benfica, o Benfica apresentou muito motivado no jogo contra o Morelense, vinha de uma partida muito bem conseguida em Moscou, contra o Spartak Moscou, onde ganhou por 2-0, e praticamente, do meu ponto de vista, arrumou a questão, está praticamente apurado para a próxima eliminatória, e foi com toda a naturalidade que dominou a partida no início, marcou aos 9 minutos por Lucas Veríssimo, o Valdez Smith, aos 19 minutos, aumentou para 2-0, tudo parecia que o Benfica ia conseguir um resultado muito volumoso, que ia golear o Morelense, que praticamente não existia durante a partida, mas com a expulsão do Diogo Gonçalves, as coisas complicaram um pouco para o Benfica, que ficou-se um pouco nervoso a discutir ainda masia com o árbitro, e enquanto o Morelense ganhou mão certa sobre o Macia, conseguiu ter o controle do jogo, e teve situações em que podia ter conseguido o empate. Mas o resultado, no meu ponto de vista, acaba por ser justo, o Benfica, além da... pronto, a expulsão acaba por ser normal, mas o árbitro em certas situações de jogo não foi justo nos critérios e houve algum algum prejuízo para o Benfica. Há um jogador do Morelense que agride a Diogo Gonçalves quando este ia-se desmarcando em direção à baliza. Esta imagem foi vista e revista. O VAR tinha que ter ajudado o árbitro de campo e evitava algumas declarações que nada beneficia que esta assistir a uma partida e o futebol português em geral. Mas, como disse, o Benfica foi um justo vencedor. Gols de Lucas Veríssimo e Volsmit, que para mim foi o melhor jogador em campo enquanto teve pernas quando Jesus deixou-lo no campo. Em virtude da substituição da expulsão o Jesus teve a necessidade de fazer alguma modificação tática e o Volsmit foi o sacrificado. A referência para Maite que fez a primeira aparição para a equipa do Benfica depois de quase duas semanas de treinamento. Não é o tempo suficiente. Chegou ressoavelmente bem. Mostrou alguns pormenores interessantes mas quando estás num jogo onde a probabilidade de ataque é superior à probabilidade de defender as coisas tornam-se um pouco mais difícil mais um pouco de pressão. Foi o caso do jogador que sofreu muita pressão por parte do Morales naquele setor. Mesmo assim eu acho que ele mostrou alguma qualidade. Mostrou-se que é o jogador de grande qualidade e que vai ser muito positivo para o Benfica. Vamos ver as próximas partidas como vai ser a evolução do Meite mas no meu ponto de vista gostei da aparição do jogador. O campeonato português isto é um vamos começar a falar dos fatores negativos o campeonato português está um pouco desequilibrado em termos orçamentais não um pouco muito desequilibrado em termos orçamentais temos um bolo referente ao orçamento que as plataformas da televisão pagam as equipas vamos analisar o bolo as equipas ditas grandes o Porto Benfica e o Sporting tem uma porcentagem de 68% em relação às outras equipas há dois anos atrás a porcentagem era de 65% teve um aumento de 3% acho extremamente injusto isto tira competitividade ao campeonato cria um desequilíbrio entre as outras equipas de ata pequenas as outras equipas muitas vezes passam por dificuldades enormes clubes não conseguem ter receitas para consumir os compromissos para pagar os ordenados dos jogadores por isso há alguma coisa que tem que ser feita nesse aspecto há clubes há equipas grandes que têm contratos até 2028 isto é injusto isto não pode acontecer houve situações idênticas a essa em Espanha em que o governo interferiu criou uma situação de igualdade neste momento as equipas ditas grandes em Espanha o Real Madrid o Atlético de Madrid o Barcelona recebem recebem praticamente 45% do bull e quando há dois anos atrás recebiam 80% isto dá às outras equipas um poder orçamental maior podem fazer algumas compras podem reforçar as equipas e podem criar infraestruturas para poder desenvolver melhor as suas capacidades é o que há necessidade de ser feito em Portugal há necessidade de desenvolver esse aspecto o governo português no meu ponto de vista tem que tomar uma atitude e tentar criar um ponto de equilíbrio uma situação de igualdade em relação à competitividade dentro do futebol português em relação às equipas não houve grandes mudanças não houve grandes contratações as equipas praticamente manteram os plantéis do ano passado não sei se está derivado ao fenómeno da pandemia porque como sabemos não houve receitas da bilheteria muitas quebras muito dinheiro que deixou de entrar nos cofres das equipas simplesmente mantiveram o dinheiro das televisões e alguma publicidade isto é extremamente é pouco para o nível que as equipas atingiram o orçamento que as equipas têm neste momento em relação às equipas técnicas não houve grandes mudanças houve simplesmente quatro o Pepe que se transferiu do Passo Ferreira para o Guimarães o José Ferreira que deixou o Boavista e foi substituído por José Pedro da Sousa e o Jorge Simão que se não me engano estava na Romênia e regressou ao Passo Ferreira e temos o João Henriques que estava no Guimarães e voltou ao Morarese que já teve uma passagem com algum sucesso no clube da Morreira das Condes já saiu o primeiro comunicado outro fator que eu considero negativo outro comunicado a pressionar e a falar sobre a arbitragem sobre o acontecimento dos jogos eu sou a favor que as equipas têm que ter a uma pessoa que os apresenta durante a comunicação social as equipas não estão a entrar por esse caminho preferem lançar comunicados que às vezes não têm fundamento nenhum os comunicados que vão para a imprensa são comunicados para incendiar o futebol para criar maus ambientes para danificar o futebol em si no meu ponto de vista as equipas deviam promover depois de praticamente um ano sem espectadores deviam promover o regresso dos adeptos aos estados com promoções com iniciativas positivas para que as pessoas regressem com outra visão porque já antes da pandemia as pessoas já estavam cansadas dos comunicados das discussões televisivas a favor dos clubes e por isso há que mudar há que promover o futebol com fatores positivos e neste campo há algum trabalho que precisa de ser feito em Portugal e os representantes dos clubes aparente à comunicação social que apresentassem nas salas de empresa dos clubes não nas salas das televisões e que transmitissem as ideias qual é o projeto do clube as iniciativas para atrair os adeptos aos estádios e isso que se tem que valorizar os pormenores técnicos deixar para os treinadores e por isso também nesse capítulo há que trabalhar há que criar mais suporte para uma visão positiva do futebol são situações que têm que ser criadas no futebol português para que podemos aumentar a competitividade entre os clubes e ver partidas mais equilibradas e ver jogos com algum brilho resta destacar ao Braga que ganhou 2-0 ao Marítimo sabemos que o Braga tem grandes dificuldades nos confrontos com o Marítimo na Madeira e há alguns anos que o Braga não consegue resultados positivos e ontem fez um grande jogo ganhou com toda a naturalidade com alguma supremacia e o resultado acaba por até ser escasso 2-0 com golos da Horta um golo que vou destacar de belo efeito e durante a partida vou destacar o Horten e o Fábio Martins o Fábio Martins como sabemos esteve emprestado na Arábia Saudita ano passado fez uma excelente época na equipa árvore querem um jogador em definitivo fizeram uma proposta ao Braga de 2 milhões e meio mas o Braga quer 4 ou 5 milhões de erros e pelo que se consta as negociações continuam e veremos o que vai acontecer até o final do mês Fábio Martins é um excelente jogador é um jogador que cria alguns desequilíbrios dá uma dinâmica interessante à equipa mas que lhe falta alguma consistência durante a época corrente quando chega o inverno dá-se alguma quebra física do jogador alguma dificuldade em jogar em campos molhados com chuva e com irrelevados com péssimas condições vamos ver o que vai passar em relação ao Fábio Martins se vai continuar no Braga ou se será vendida para o clube da Arábia Saudita bom pessoal este é o fim da rubrica visão do jogo mais uma vez o meu muito obrigado pela vossa pela vossa presença no canal mais uma vez vou lhes agradecer pelo carinho e atenção que vocês têm dado ao canal o canal está a crescer sustentavelmente por isso mais uma vez vou pedir subscrevem o canal falem com os vossos amigos para ver o canal da Anelta para subscrever porque trata-se de uma importância enorme para conseguir manter na plataforma do Youtube o meu muito obrigado a gente se vê no próximo vídeo